Vamos agora falar sobre a grande conquista. Gente, os últimos dias foram cheios de reviravoltas e também de eliminação. Presta atenção. Tenso! Com a Ana Paula já eliminada, Gisele, Natália e Tiago tiveram que encontrar muita habilidade para correr da Berlinda na prova da virada. A Natália levou a melhor e a estratégia dela acabou se mostrando bem acertada. Com a nova Berlinda formada, os aliados se encontraram numa composição perigosa. Bruno Tálamo, Gisele e Tiago Servo é uma eliminação atrás da outra em A Grande Conquista. Vamos que vamos! É na TV Atalaia Record TV de segunda a sábado, às 10h30 da noite, aos domingos, a partir das 11h.